Vai, Caldeirão! Pauzinho do trecho. Mas o admirador... Então levanta a mão pro alto aí, Caldeirão! Vamos fazer um bagulho louco. A rapazada não ouviu não. Levanta a mão pro alto, Caldeirão! Todo mundo, tio! Todo mundo vem conosco, rapaziada! Não adianta falar, eu já disse! É necessário fazer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Oh! 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 Descarada! Descarada! Eu tô na base! Pente quente e sangue frio! Você falou que era o arrancadril! Dupré, cê vai pra puta que pariu! Essa potência sem essência, sua cima é um quenocril! Essa aqui é a função! Te bato na base, cê perde por fose! Como se você ficasse no quase! Não manda uma quima na base! Não manda um verso na frase! Por isso que isso é ridícula! Coloca uma vírgula! Quebrando a sua cracícula! Sem maldade, sabe que agora cê correu perigo! Cê tá na base, mas na base é os Steve's! Cê tá vejo como inimigo! É melhor tomar cuidado! Olha por onde ando! É que os meus passos, tem feito a parada tipo parando no comando! Mas cê tá ligado como que é o som inteligente! O que eu te falei era por fiando! Com você a ideia é diferente! O que eu falei pra ele, não é o que eu falo pra você! Porque a ele eu respeitei, você eu mando cê se fuder! Não fez um ataque que preste! É por isso que cê não é forte! E com esse ataque de merda tem coragem de dizer que é meu fiote! Cê não pode, poxa! Cê não pode, pode, pá! Forte, pá! Palminha ao mínimo, cara! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas dos pauzinhos! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Eneli Dupré! Caldeirão, dê um pouquinho mais, Eneli! Vamos pra cima! E aí, YouTube Premium? Paga pra baixo! Querer pagar, vamos querer pagar! Querer pagar, vamos querer pagar! Oh! 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 Eu amo rap! Eu amo! Eu faço rap! Eu faço! Quero bem matar esse cara na lembrada do mundo! Eu amo rap! Eu amo! Eu faço! Eu amo rap! 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 de si, pra fazer o entretenimento e pra eles ouvir, dos maiorais até os menorzinhos, que esquecem inspirar em você tanto quanto quer se inspirar em mim, não é que eu tenho mais números que eu sou diferente, as cédulas no bolso são um tanto inconsequente, já que eu queria só ser escutado, e pelas pessoas, não pelas paredes do meu quarto, mas to aqui cansado de gritar pra porra, mas não é porra que pensa, sua cachorra, já sei qual que é sua postura, de lesse, faz um gol de esquerda, acha que é o Messi, na verdade não, você não é o Messi, e é por isso sua postura que é de lesse, cê não entendeu, cê não vem da favela, não sou cachorro, cê é pitbull, atrás do portão, cê num uma cadela, essa que é a fita, cê não entendeu, verso que é porcaria, pra mim cê tá de heresia, cê não entendeu, aqui me improvisado, verso não é porcaria, pra quem nunca teve nada, essa que é a parada, tio, você tá de toca, viu, quando eu tô que mano na base, eu que sou frio, com essas paredes do quarto, desde o underground, já que cada cor mostra um pouco da minha ansiedade, essa que é a fita, que maqui é bem-vinda, cê não entendeu, então vai se fuder, porque eu não sou o seu fiote, já passei dessa fase, agora os bigode vai crescer. 3º, 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 3º. O terceiro é bate e volta no estilo bumerangue, o que cês querem ver? Lucas D Baia emterra e volta no estilo bumerangue, o que cês querem ver? Seu fulhu, oh, 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 oh. Ata ele caralho, ata ele caralho, o que cês querem ver? Rimas em 3, 2, 1, Rima Legal de crença a gente erra e raspa Quando eu tô rimando cê sabe que eu sou casca Você tá na rua, isso que te consome Vai aprender da pior forma que pelo na cara não te faz um homem Esse ditado é verdade E é por isso que eu corro pela cidade Mas falou que eu sou fiote Nessa que eu se espanco porque o fiote cresce e seu bigode fica branco Meu bigode fica branco com muita alegria Com anos de experiência e muita sabedoria Só assim pra você ter pelo de verdade Não pelo nutente ou ansiedade É, agora isso é sabedoria Jogar esses versos na roda pra mim é heresia E é por isso que pra mim você é vacilão Com atitude de moleque achando que é salomão Eu não sou um salomão, salmão eu acho isso é comum Se é heresia eu sou djonga Fiz alguns, alguns conseguiram me ouvir ou compreender Que a minha heresia faz você se render É tipo djonga e é por isso que nós te espanca O álbum foi heresia pra conversar com uma menina branca Essa que é a parada, referência na base Eu preciso fazer um álbum pra dialogar Que se eu chegar perto ela já vai tá tremendo dando celular Eu só queria conversar, por isso que eu fiz uma mixtape Pra falar sobre dores que a gente mesmo sente É, a dor que a gente sente E eles não entendem a dor da gente Passar o celular causa cicatriz Se for passar o celular passa o número e passa o pix Vamos lá mano, vou atuar consciente pra um só, certo? Vamos otimizar, foi chave Esse bate-bota foi insano hein Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Enel e do Preto Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Falzinho Barulhos pra quem gostou dos filhos Barulhos pra quem gostou das rimas do L-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br.